Para deixar passar a noite, para deixar passar a noite, uma volta eu vou cantando. Muda água às azeite, arranca bem os teus tomates, leva lá a cuidar de corte. E o cravo já está no vaso, sim senhor, é por acaso. Muda água às azeite, arranca bem os teus tomates, leva lá a cuidar de corte. E o cravo já está no vaso, sim senhor, é por acaso. E a bala este para Lisboa, pois deixaste-me ao pé da porta. Tu seguiste o teu caminho, tu seguiste o teu caminho, a minha alma ficou torta. Quando cheguei ao Marreio, já fui. Lisboa estava fechada. Voltei para casa a cantar, voltei para casa a cantar, uma vida abençoada. Muda água às azeite, arranca bem os teus tomates, leva lá a cuidar de corte. E o cravo já está no vaso, sim senhor, é por acaso. Muda água às azeite, arranca bem os teus tomates, leva lá a cuidar de corte. E o cravo já está no vaso, sim senhor, é por acaso. Outra vez. Muda água às azeite, arranca bem os teus tomates, leva lá a cuidar de corte. Muda água às azeite, arranca bem os teus tomates, leva lá a cuidar de corte. Lá no meio da natureza. Lá no meio da natureza, Lá na água a correr fresca na fonte, Te é fruto de uma riqueza, E ai que saudade eu tenho agora. Quando a vida me obrigou E ao deixar o meu montinho ir embora E o meu coração chorou Já não ouço os passarinhos Já não me sento à lareira Já não bebo os meus coquinhos Já não vou comigo à feira Já não perco o meu cantar Porque está dentro de mim Não me consegue tirar O meu montinho é assim E apaguei o cantilho e fechei a porta Disse adeus ao compastor Pus a manta ao ombro e sair uma estrada fora Procurar vida melhor Já recorri o meu montinho a trabalhar Para ganhar o meu pão Esqueço sempre quando mudo do lugar Só o meu montinho é que não Já não ouço os passarinhos Já não me sento à lareira Já não bebo os meus coquinhos Já não vou comigo à feira Já não bebo os meus coquinhos 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 E o sangue de um camarada, é lá, é lá a companhia, é lá, é lá como venho eu. E o sangue de um camarada, é lá, é lá, é lá a companhia, é lá, é lá como venho eu. Para vocês. E o Senhor, a Santa Bárbara, é lá, é lá, é lá, é lá, é lá, é lá, é lá como venho eu. E o sangue de um camarada, é lá, 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 é Obrigado.